E amanhã a igreja matriz de Nossa Senhora da Penha de França em Corumbá de Goiás vai ser reinaugurada. A obra teve início em 2012. No interior tem um acervo formado nos últimos séculos por bens móveis e integrados como os altares, o forro, pratarias, as imagens e quadros sacros. Em 2004, o Conjunto Arquitetônico de Corumbá de Goiás foi tombado como patrimônio cultural brasileiro também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN.